Atravessar na faixa de pedestre, essa é uma das lições que as crianças estão aprendendo aqui na ação Pista Certa no Parque Ferraz Costa, com a realização da Fundação MAFRE em parceria com a Rota das Bandeiras e a Prefeitura de Itatiba. Aqui as crianças assistem um teatro sobre o tema segurança no trânsito, educação no trânsito, cidadania e prevenção de acidentes no trânsito. Depois do teatro, eles têm a oportunidade de andar numa pista de 600 metros quadrados, todas sinalizadas, um cenário muito grande e bonito. Eles andam de bicicleta e de motoca, aprendendo todas as regras e a sinalização de trânsito. Essa vivência é muito importante para eles entenderem sobre essa vivência de inclusão, respeito, cidadania e prevenção de acidentes no trânsito. E agora, para contar um pouquinho como foi a experiência aqui na Pista Certa, estou aqui com o Lourenço e com o Arthur, de seis anos, que são do primeiro ano da MAF Ana Abreu, lá do bairro do Engenho. Lourenço, conta um pouquinho, pessoal de casa, a experiência que você teve aqui hoje. Eu gostei de pedalar, eu gostei de brincar, gostei de muito saber disso, de trânsito, gostei muito disso. Gostou muito disso. Agora é a vez, Arthur. Arthur, o que você mais gostou aí? Eu gostei das coisas que tinha aqui, era uma da hora, era tipo o carro do meu pai. Eu gostei. É legal. É legal. Vamos dar um tchau para todo mundo lá agora? Tchau, gente. Tchau. É um grande movimento que a gente traz hoje, essa semana toda, de segunda-feira até sexta-feira. Mais de 1.700 crianças passarão por esse projeto de uma parceria com a Fundação MAFRE, a pista certa, né? Essas crianças, elas aprendem ludicamente, através do teatro e através dessa mini cidade que está instalada aqui, do lado do Ginásio Esporta, na Quadra Nova. E essas crianças estão vivenciando no lúdico aquilo que é real. Vivemos um trânsito bem caótico e eu acho que essa semente nós temos que plantar nas cabecinhas deles, né? E agora chegou a vez das mulheres comentar como foi a experiência no trânsito. A Isadora e a Maria Heloísa estão aqui do meu lado. Maria Heloísa, como foi para você estar participando dessa ação aqui hoje? Bom, eu acho muito legal essa experiência. Foi que eu gostei. É bom saber um pouquinho do trânsito, né? Sim, é bom. Isadora e para você, como é que foi participar aqui hoje? Também foi legal. Eu gostei bastante de aprender o trânsito e também para aprender. Mas eu também tenho um livro de trânsito lá também na minha casa, então eu consigo aprender bastante aqui também. Maravilha. Agora vamos dar um tchau bem bacana para todo mundo lá de casa, assim ó. Tchau! 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 Tchau!